Oi, oi pandinhos, sejam bem-vindos a mais um vídeo e no vídeo de hoje, galera, eu estou aqui junto com a Fernanda Oi, oi pandinhos, tudo bem? E hoje a gente está aqui no Fashion Frenzy para jogar algumas partidinhas e já vai deixando o seu like Canta aí, Fernanda Like, like pandas, yeah E bora para a primeira partida, já vai deixando o seu comentário e se inscrevendo E passa no canal da Fernanda Então bora lá Uma dica, gente, uma fala Eu sou a vitóriosa desse jogo Ai meu Deus Então bora lá Começou, gente, e o tema é o melhor look Então tipo, é o look Ah, não acredito que tem a minha roupinha Cadê a minha calça? Desculpa, mas eu sou pandinha Ah, não, não acredito, a menina pegou pandinha também Não vale, eu sou a original Nós somos os originais Porque a gente é pandinha Só que eu vou botar assim Eu gosto de panda Adoro Tem umas 30 pessoas que fazem a roupa que nós Ah, que chato Ah, vou botar outra também, só de raio Sorry, pandas Eu vou ter que fazer isso Eu vou fazer tipo eu mesmo Eu vou fazer o que eu quiser Quer ver como eu tô gravando? A gente tá gravando e eu não vou ganhar Né? A gente não tava jogando até agora Agora tem várias roupas de flor, né? O tema antes era flor E eu ganhei duas vezes Seguida Quando a gente tava jogando Eu vou ter assim, tá kawai Vou ser kawai Eu vou ser kawai Eu vou ser kawai Vou botar um cabelo kawai Eu vou ser azul Eu vou ser azul Ai, todo mundo de panda Não gostei Ah, é A gente sabe que é um time É, vai Deixa eu ver Ai, tô bonitinha Eu vou botar a minha coisinha de panda Mesmo assim Porque eu sou kawai Eita, pêbo Tô andando sozinha Ai, gente Eu tô muito fofa Esse aqui, né? Pra dar mais uma kawai Ai, meu Deus Kawai zeda Kawai zeda Kawai com a zeda Tá Não é isso, gente Perfeita Hum Eu não sei Acho que eu tô boa já Tô bem fofa Cadê você? Tô nas carinhas Eu tô aqui também Deixa eu ver você Oi Olha eu Tududu Tô bem kawai Ninguém pode me imitar Eu não vou te imitar Tô de vassoura Hashtag de vassoura, gente De vassoura E agora? Sobrou esse tempo todo pra eu fazer vários nada aqui E eu não sei Eu vou botar a luz de pano Não, não vou botar a luz de pano Tô bonita, tô bonita, gente Eu vou vendo se tem mais roupas aqui, aliás E gente, o Fashion Face atualizou Tem várias roupinhas novas aqui Muito bonitinhas Né, Fernanda? Não, eu tô assustada que o último tema antes de a gente gravar era flor E não tinha uma coisa de flor E agora tá cheio de vestido Ó, cheio de coisa de flor aqui Ó, eu já tô vendo aqui, ó Aqui tá flor, esse casaco tá flor Aqui é flor Então, gente, vamos ver Os personagens, agora só um, tá sem carinha Ah, não, começou a aparecer o negócio do VIP ali Do shopping Por que é jogo bugado? Jogo bugado? Ah, eu sei, não sei É pra ele o look, mas eu não gostei tanto Vou dar dois Sei lá Sei dois Pra ele é legal, né? Então, o que importa? Meu Deus, o shopping não para Eu não gostei da asa, vou dar um Ai, o shopping não para de aparecer Ah, gente, não liguem pra esse shopping aparecer Ah, gostei Vou dar dois Vou dar dois Ah, tá de melancia Tá, tudo bom Tudo bom Ah, ainda tá errado, mas não Nossa O shopping tá bugado na minha cara Não gostei Vou dar um Gente, a gente é assim mesmo Né? Também Não podemos Estamos sendo bem sinceros aqui Nas notas Opa Saúde Hashtag saúde, Fernanda Obrigado E, gente, se você ainda não deixou o like Deixa agora E acho que não deu tempo de ela fazer Gente, melhor Me... Melhor Melhor Vou dar cinco Melhor, gente, é melhor E eu tô clicando aqui no shopping Que não para Só que me falta, né? Eu quero ver eu desfilar Aê Obrigada Ai, que fofinha A nota você vai ganhar Tururu Eu não usei panda, mas eu tô fofa Yeah Vou ainda dar um pulinho Uhul Ah, não pula, mas eu esqueci Ah, eu esqueci de botar Ai, Fernanda, não me assusta Ah, tô brincando Ai, o shopping saiu pelo menos Dois Não, três Não, dois Dois Três Dois Três Dois E vamos lá Será que ela tem cabelo metade azul e metade rosa? Olha, eu não sei Que demora pra passar eu? Que isso? Que feia Não vou nem voltar, pelo amor de Deus Desculpa Sim Vamos lá Quem é o próximo? Fernanda Eu Ai, que fofinha Parece que vai pra Disney Ah Então, mas eu vou pra ti Você tá mentira Tá muito bonita Sério Eu vi que tu copiou a minha carinha Mas eu dei cinco Porque tá muito fofa Sério Tá muito fofa Ah, sua carinha Ah, tá Eu vou ganhar Mais uma Ah, eu vou dar dois pra ajudar também Arrasou Vou dar dois Pra ajudar, né Nós somos Nós somos muito caridosos Aqui neste jogo, né A pessoa vai ficar com quatro Como vocês perceberam Se a Fernanda votou dois mesmo Ah Eu votei dois Muito kawaii Mas sei lá Eu ia botar essa roupa Não cortei não Eu vou dar dois Tá legal Mais de três eu não dou Beijão O louco Nem sei que a menina escreveu Ai, por favor Eu tenho que ganhar 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 Ah, já vai Pra honrar o vídeo Pra honrar E os winners Are Yeah De novo Estou honrando o joguinho Estou honrando o joguinho Tchau 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 Eu estou sincronizando Estou sincronizando Uhul Sincronizado Dezessete Dezenove De novo Dezessete Dezessete Eu vou esperar Eu vou esperar a próxima partida Tem bastante Tem bastante sim Tem mais do que aquela vez Mas não tem o macacão Que eu queria Não gostei Que bonitinha Cadê a minha roupinha? Que bonitinha Ah, sim Eu não me lembro Qual que tu estava Ok Aquela roupinha Que ficava aqui Tá bom Eu não sei qual que eu boto Tem muita Pouca opção Vou botar essa aqui Com Esta calça Aqui Ó, gente Tá muito fofinha Essa calça Ai, não gostei Não Dessa calça Ai, que Indecisão Não gostei Você está fazendo Menino Não Não, estou fazendo Menino Ai, gostei Dessa aqui Ué, não Deixa eu ver Eu vou botar Essa aqui Não Você tem roupa feia Deus Ai, eu botei Essa aqui Eu vou botar Essa aqui Vou tentar Fazer igual Antes, gente Tá, eu acho Que eu estou Boa Eu vou botar Esta carinha Aqui Cadê Botou Botou Deixa eu ver Não acredito Que tiraram O que que tiraram Acho que tiraram Acho que tiraram Uma toque Acho que tiraram Uma toque especial Eu estou sem roupa Estou sem roupa De cima Não vejam Ah, socorro Ai, eu vou botar Essa aqui Gente, tem aquelas Florzinhas na cabeça Ai, que kawaii Gente, eu não estou achando Aquelas florzinhas na cabeça Não gostei Gente, eu estou muito indecisa Sério Sério, está muito difícil Aqui Ah, menina Existe Ah Que, que, que roubado Tá, eu estou legalzinho Estou gostando muito Do meu visual Né, mas Não posso fazer nada Ah, vou ficar assim esquisito Eu vou apelar Para o meu óculos Casa onde? Eu estou onde pinta a pele Também estou aí Calma aí Ah, te vi já Olha eu Ô, louco Tá muito fof Eu gostei Ai, queria isso aí Mas não vou botar Eu não vou botar asa Eu não vou botar isso aqui Gente Ai, eu vou botar isso aqui Hum Meu Deus Não tem que botar Jesus Nossa Ai, eu não sei Definitivamente Não tem nem aquele negócio De botar na Ui, já acabou Peguei a carinha do VIP Quê? Como assim? Mas eu peguei a macarada Doceia Não deu tempo de trocar Como assim? Mas eu peguei a carinha do VIP Como assim? Tu pegou uma carinha do VIP Cheteira Ah, não Vou dar Vou dar Vou dar dois Um Gente, se vocês estiverem ouvindo meu cachorro Ignore Flores É BR Vou dar um Só porque Ai, não deu tempo Vamos lá G Genância Até com a mesma roupa Parece Da outra partida Dei um Ela tá com a mesma roupa Eu odeio Ela tá com uma cauda Uma cauda Tipo de gambá No meio Ali Tá, peraí Ai, que fofo Ó, essa careia do VIP Meu Deus Que coisa mais maléfica Fiquei com medo agora Mas tá bonita Consegui roubar a coisa do VIP Se fosse terror Já tinha dado Ah, eu Depois de você Gostou? Ficou feio A léu Na passarela Tudo bom Onde? Que que você queria? Oi Esse colarinho aí teu Tava lá nas asas Bem do lado do teu negócio de flor Tava procurando, não acho Bem do teu negócio de flor Que tu usou Não gostei por causa do óculos Eu esqueci de votar Meu Deus Mas é uma Fernanda E gente Comenta aí Hashtag Eu ia botar essa carinha do VIP Mas não deu Ela é VIP Não Mas tinha uma parecida Ah, tá Eita, esqueci de votar na menina Olicune Olicune Nada a ver Nada a ver Eu vou votar Vou dar uma O que que o Bob tá fazendo aqui? Eu não vou nem votar Pronto Dei um Tá legal Sei lá Não sei Não sei Vamos lá Mas também vou Que é o próximo Ai Tem que ser eu Tem que ser eu Pelo amor de Jesus Torçam gente Torçam Quem vai ser Quem vai ser A Fernanda Esse Tem que ser Mas gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixe muito like Fantástico E Alguma coisa a dizer Eu falei que eu ia honrar Vencedora E gente Se vocês que gostam De Fashion Free E querem mais no canal Comente aí embaixo E deixem sugestões De jogos Que vocês gostem Que a gente vai estar gravando Um beijão a todos E Até o próximo vídeo Falou gente Tchau Tchau Tchau